as pessoas às vezes me perguntam sobre o meu estilo de vida então, eu tomo meio litro de suco verde todo dia, em jejum com várias frutas orgânicas, e eu tenho pelo menos dois tipos de suco de frutas da estação, então agora está na época do caju então eu compro na feirinha orgânica e aí eu congelo e aí todo dia eu tenho suco de caju suco de mangaba, suco de cajá entendeu? Eu tenho sempre dois tipos de suco, então eu passo o dia tomando suco, então eu estou cuidando eu estou comendo o alimento de verdade, então quanticamente isso influencia na tua vibração, agora antes de vir pra cá, eu nadei 600 metros num ritmo, eu nado mil metros fácil assim, sem me cansar mas quando eu quero fazer uma, puxar um pouco mais, eu nado 600 metros num ritmo mais acelerado, entendeu? Quando eu quero meditar, eu nado mil metros meditando, sem pressa, curtindo quando eu quero digamos, aumentar, dar uma puxada nas endorfinas mais rápida mudar o meu estado eu nado 600 metros bem rápido e é muito legal então isso me dá uma energia extra então o salto quântico, gente é exatamente uma série de de hábitos que você adquire a partir de um investimento em você você se abre você se abre pra uma nova possibilidade, né? Então você se abre ali para exatamente estar se nutrindo de informação, que seja informação que conecte você à zona de poder que tire você que tire você da zona do medo, né? Porque é exatamente isso, gente. Por que é que nós vivemos nesse tempo das mentiras? Porque as pessoas estão com medo que o medo bloqueia o chakra do coração bloqueia o amor o antídoto do medo é o amor entendeu? Então quando você fica estimulando as pessoas a ter ódio a excluir, né? dentro de uma visão, né? Então você vai criando exatamente, você vai fechando você vai fechando esse chakra cardíaco, você vai fechando e aí o que é quando sem amor você é dominada pelo medo você é refém do medo entendeu? Então dentro dessa perspectiva nós precisamos o que o mundo está precisando é de mais amor que é exatamente isso você está voltado você está conectado a um propósito ou seja, algo que seja além de você eu sei que você ame fazer aquilo que você ama fazer né?